E hoje eu vim conhecer aqui o Rico Burger, se você quer comer um hambúrguer bem diferente, eu vou mostrar um pouquinho de como é que funciona aqui o Rico Burger, venha comigo para sentir o gostinho de Eat de hoje. E hoje eu vou mostrar um pouquinho de como é que funciona aqui. E hoje eu vou mostrar um pouquinho. E hoje eu vou mostrar um pouquinho de como é que funciona aqui. E tem também a opção Low Carb. Se você não quer pão, é só pedir que ele vem todo envolvido na folha de alface. Deixa eu comer agora e chega de falar. Pedi o meu sem pão. Versão Low Carb, só na alface. Está muito gostoso. Banha um pedacinho. E além da parte interna e do segundo andar, também tem essa parte externa aqui no Rico Burger. Você pode comer seu hambúrguer, tomar o seu milkshake ao ar livre, ouvindo uma musiquinha da melhor qualidade e ainda comprar cervejas especiais para combinar com o seu hambúrguer. Bom demais, né? Conheça então também o Rico Burger. Essa é a minha dica de prata de hoje. E hoje eu vou mostrar um pouquinho. 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 Obrigado.